Olá, tudo bem com você? Vou pedir que você se inscreva no canal, acione o sino de notificação para acompanhar e receber os nossos conteúdos que a gente produz todo santo dia aqui. Você vai agora ter um contato com o conteúdo que muito vai te ajudar a tomar as melhores decisões referentes às demandas do INSS que afetam você e a sua família. Dei entrada de 2019 na minha aposentadoria, não saí ainda e continuo trabalhando. Entra no cálculo, é melhor trabalhar sem registro ou não. Não entra no cálculo, tá? Essa explicação eu dei aqui, né? Você deu a entrada, a data de entrada do requerimento vai valer para cá. Você entrou na justiça, o que você está discutindo daqui para cá? Você continua trabalhando, tá? Você continua trabalhando. Isso aqui não vai entrar aqui. Então, eu não recomendo o cara não recolher, não trabalhar com carteira assinada, tá? Por quê? Porque, cara, você está num processo judicial, seja lá o que vai dar ali, né? Por mais claro e evidente que seja, que tu possa ganhar, etc e tal, existe uma coisa que é chamada, que a gente não sabe quanto vai demorar. E aqui você tem um período de graça que pode ir de dois a três anos. E vai que passa dos três e você não está contribuindo mais e acontece alguma coisa. Acontece aí uma doença, um infortúnio, né? Um acidente de qualquer natureza. E aí você não está na condição de segurar da providencial. Isso vai ser muito ruim. E se der alguma zebra aqui? Aí você deixou de contribuir, né? Então, eu nunca recomendo isso. Eu sei que é ruim, eu sei que você vai dar um negócio para o INSS que você não vai receber, mas não é muito interessante, né? Sei lá, eu fico muito temeroso, nunca recomendo, tá? Mas se muito, olhando muito assim uma situação para você poder dizer isso, tá? Eu não recomendo que você não contribua mais, tá legal? E aí, gostou? Então, eu vou pedir que você compartilhe com seus colegas de trabalho que você tem dúvida, você pode colocar aqui embaixo. Peço que você deixe um like e a gente sempre se encontra no próximo vídeo.